Pessoinhas, estamos chegando aqui às margens do rio, esse é o rio Jequezinho, em nossa cidade, que está nessa condição aqui, gente, uma força, uma força inexplicável, nossa, olhar de perto é outra sensação, gente, olha a condição do rio, lá na barragem já foram seis com portas abertas, foram seis com portas abertas, se abrir mais, a vida fica difícil aqui, nossa, esse rio, o natural dele, ele é bem pouquinho, como se fosse um riacho, entendeu? Então, época de enchente, ele fica a esse nível, eu pude presenciar no meu tempo de infância, enchente aqui em nossa cidade, a ponto de transbordar, subir, na época não tinha essa avenida aqui, era estrada de chão, e alagou tudo aí para baixo, estou vendo uns moradores ali, meu Deus, Se esse rio transbordar, a vida fica muito difícil, o pessoal ali na varanda olhando, é triste, né? Porque as chuvas, hoje cessou, dia 26 de dezembro de 2021, hoje cessou um pouco a chuva, ontem, dia 25, foi o dia inteiro, inteiro de chuva, chuva forte. E estamos assim, a previsão, tem chuva para hoje e para amanhã, ainda. Estamos no carro, e olha a condição ali, na ponte, quem se dá para ver? Estamos aqui na Sinalheira, ó, batendo na ponte. Ai, o moço ficou na frente. Olha a situação. A passarela, gente, estamos de carro, e está ali por cima da passarela, ó. Já está, ó, pegando na passarela. Nossa! Aqui estamos na região, próxima feira. Esses feirantes precisam ficar em alerta. Estão vendo gente tirando as suas coisas ali das barracas, ó, desmontando. E precisa mesmo, porque... Esse aqui, eu quero para casa. Esvazio e transbordar, porque é difícil para a sua vida, com esse povo todo aqui. Nossa! Olha aqui como é que está, ó, ó esse lado aqui. Nossa! Gente do céu! Ali uma outra ponte, ó. E as pontes estão interditadas, não pode passar pelas pontes. Agora lascou. Se for para o lado de lá... Estamos aqui em outra parte. Essa ponte aqui está rachada ali, ó. Ó. A ponte está rachada naquela área ali. População olhando. E aí está o rio do Jiquezinho. Agora imagine como é que não está o rio de contas. Já encontra... E é onde deságua tudo isso aqui. E aí vocês estão rolando o Bahama. Está lá pescando ainda, velho. Tem gente pescando ali, ó. É, pessoinha. Estamos aqui, ó, eu e o marido. Olhando... Os rios... O rio... Esse é o rio Jiquezinho. Agora imagine o rio de contas. Que é o maior rio que nós temos. Aonde esse aqui deságua. Né? E eu me ter... Olhando tudo isso aqui, eu fico recordando o meu tempo de menina. Quando eu acompanhei enchentes aqui. Terríveis. De transbordar, de alagar tudo. Do tipo, sabe? A feira livre ali ficar dentro d'água. E muita coisa terrível. A ponto de ter helicóptero. Para levar alimentação para o pessoal lá do outro lado. Porque não tinha como atravessar. Chegando aqui próximo. É um pedacinho só que dá para ver. O encontro das águas do rio Jiquezinho. Com o rio de contas. Vamos tentar ver se dá para mostrar um pedacinho. Mas ainda não é o rio de contas. Estamos chegando aqui em cima de uma ponte. Essas pontes terríveis. Olha que ponte feia que está. E lá está o rio de contas. E esse daqui encontra com de lá. Mas dá para ver bem não. Porque a gente está muito distante. Mas é lá que está o rio de contas. Nossa. É uma sensação de medo. Sai de cima da ponte. Porque a ponte não é. Sua confiança toda. Aqui olhando novamente o rio de Jiquezinho. Por outro ângulo. Ele descendo aqui. Porque daqui para lá. Ele vai de encontro. Ao rio de contas. E aqui está. E hoje é 26 de dezembro de 2021. Olha a força da água. Que está descendo. População tudo. Aqui por perto olhando.